Música Já que a gente chegou ao ponto com o final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Solta a voz, Gabriel E aí meu povo, boa noite Estamos aqui diretamente No pré-revelhão Tauá 2022 Estamos aqui com a Sara Como é que você tá achando a festa? Como é que você tá achando a festa? Tá ótimo, o Barco Levin é ótimo E ainda vem mais Felipe e Tarcís Pra amanhecer o dia Eu sei que amanhecer o dia aqui Na melhor festa, né? Da melhor maneira Com certeza, até amanhecer o dia nós estaremos aqui Pretendo beber, dançar muito Eu não bebo muito não Mas dançar, eu vou dançar muito Azul! Muito bem pessoal, olha só Dia maravilhoso, dia de festa grande em Tauá Estamos aqui nada mais nada menos Com a Grace A linda menina que sempre tá nesses mega forrós Grace, fala pra nós Como é essa sensação magnífica de estar aqui Nesse grande forró Que também tá sendo pioneira aqui da região do Ziamundo Maravilhoso, é uma festa incrível Nunca tinha acontecido em Tauá Eu tô super ansiosa Já tá sendo maravilhoso Muito bem organizado Tá tudo maravilhoso A gente vai aproveitar muito Expectativa pra ir pra casa só quando o céu nascer? Só quando o céu nascer Quando já tiver tudo acabado Aceito o meu pedido de amigo E aí? Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada TV Regional no Camarindo Grande condicional Cantor cearense Filho do Campo Salles Estourado nas praças de sucesso Com todo o Brasil Tá, Cês, boa noite TV Regional Satisfação, meu irmão Obrigado pelo carinho Deus já agradeceu o carinho Todo o estado do Ceará Em especial hoje a Tauá Que tá me recebendo aqui Tô muito feliz, meu irmão TV Regional Diferente das iguais Diferente das iguais E você, tô sabendo que comeu O carneiro do Tauá Na casa do grande cantor Marcos, não é verdade? O parceiro Marquinhos Obrigado pelo carinho de sempre Obrigado pelos ensinamentos Passar a tarde com ele Foi uma tarde de ensinamentos A gente é só aprendendo cada vez mais A gente que tá começando agora Muito feliz de estar aqui em Tauá Nessa cidade que sempre me acolhe muito bem Minha cidade maravilhosa Sempre faz tudo por mim Obrigadão Tauá Feliz demais aqui estar com o Tarsís Foda demais, meu irmão Só começando aqui Hoje vai ser top Hoje vai ser até de manhãzinha Prepara aí, vai ser foda Ó, o Marcos Levin se apresentou Agora há pouco Daqui a pouquinho Tem Tarsís do Acordeão Eu vou apresentar no palco E agora tá acontecendo O show de Felipe Amorim Como é vir a Tauá Pela primeira vez E receber um público Tão maravilhoso Que te espera daqui a pouquinho Pô, só quero agradecer A energia maravilhosa O Felipe tá botando pra furar ali A galera já tem aquela energia Preparando, né? Como o Marquinhos Deixou pra Felipe no jeito Tem certeza que o Felipe vai deixar pra mim No jeito Tem a galera de Tauá E todo o Ceará Sempre assim Energia positiva Sempre pra cima Então, só quero agradecer Pelo carinho A gente também é um grande Marquinhos Passamos uma tarde maravilhosa hoje E ele falou sobre os ensinamentos A gente não tem nada que ensinar Só a humildade mesmo Jogar nas mãos de Deus Que talento dele tem de sobra E é isso, Tauá Avisa que o Gordinho chegou E nós vamos botar pra furar Baixão Baixão, 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 baixão